O que é que tu vai comer hoje? Tá quentinho aqui? O que é que tu vai comer hoje? Tá quentinho aqui? Isso é uma amarela. Pessoal, hoje nós viemos comer um peixinho aqui na casa do meu irmão, da minha cunhada. Minha cunhada Adriana e o meu irmão Dudu. Pescador do nome. Dudu é o pescador aqui da região. Barrinho, o que é que eu vou comer aqui? Rapaz, se eu tô vendo aqui atrás, eu não tinha um peixe agora no nome, eu não sei. Dudu, vem cá Dudu, vem cá. Mostra pra nós aqui o que nós vamos comer aqui. O que é que o Barrinho vai comer um peixe diferente? Peixe aqui do Amazonas. Rapaz, eu tô acostumado com peixe da Amazônia. Peixe aqui de Santa Catarina. Esse daí, vai comer aqui a nossa anchova. Peixe bem conhecido aqui na Santa Catarina, nosso litoral. Pensa na anchova. Vem para mim, para mostrar como é que é. Essa é a anchova. Tá? Peixe bom para comer frito, assado. Agora esse outro aí é o... Maneu. Maneu mais outro. E aqui nós temos o Pampo. O Pampo. Que a safra dele tava agora, ó. Parecido assim, aqueles pacu lá, né? Uns peixes largos, né? Peixe suculento, peixe para ensopado, para caos, assado de forno na brasa, frito. Então, gente. Tá? E aqui... Esse peixe é pescado por mim, tá? Tudo pescado por mim, tá? Pescado por mim. E aqui na panela... É? Aqui na panela... Aqui vai ter. Aqui tem um negócio bem legal. Aqui, ó. Mostra ali. Pescado por mim. E garopa. Também tem uma garopa aqui, ó. Tá? Tá os dois misturados. A garopa bem conhecida, né? Hum. Beleza? Aí, ó. Feitinho no óleo do coco, alfavaca e o tempero tradicional. E aqui a gente tem o caldinho, que é para fazer aquele pirão do manezinho. Da ilha. Fazer aquele pirão. E aqui completo com arrozinho. Tá bom pra ti, ó? Tá bom. Vai dar? Dudu, dá aquele abraço negro. Dá aquele abraço. Dá aquele abraço? Outra merda. Aquele abraço macio. Aquele abraço macio. Aquele abraço macio. Ei. Ei. Já vai colocando mais uma tábua lá na borda da canoa pra mim, hein? Tá legal, viu? Beleza? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra vocês ali. O pirãozinho. Como é que é feito o pirãozinho no prato? Porque muita gente não sabe. Lá no Amazonas o pessoal costuma fazer... É o chibé ou é a barrinha? Vem cá. Barrinha, vem cá. Passa logo. Passa logo. Lá no Amazonas o pessoal faz o chibé. Pirão? Pirão? Pirão. É pirão? E o chibé, o que é chibé? Chibé é farinha molhada pra comer com peixe salgado. Esse é o chibé. É. Então aqui o nosso, a gente chama de pirãozinho, só que é de forma totalmente diferente. A gente faz com a farinha, com a nossa farinha branca que vocês chamam de polvilho, né? Mas ela é uma farinha, ela não chega assim. Claro que ela não é igual a farinha de trigo, é uma farinha mais grossa. Mas é isso aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o prato enfeito. Isso. Esse aqui que é o pirãozinho que eu estou falando aqui. Ó. Esse pirão... Adriana, vem cá, Adriana. Faça logo, vem cá. Esse pirão aqui é farinha nossa branca? É, farinha branca. É com a nossa farinha branca, né? Então tá, beleza. Prontinho aí. Vamos comer agora com a graça de Deus, né? E vamos ver se tu vai gostar do sabor do peixe daqui. O Barrinha já comeu vários peixes aqui. Já comeu camarão, já comeu berbigão. Ô Barrinha, falta comer marisco ainda, né Barrinha? Falta. Mas hoje ele vai comer um peixinho pescado por mim, né? Pescado pelo Dudu. Beleza. Dudu, nosso pescador. Pampa, chuva. Muito bom. Caropa, sargo, né? Então beleza, agora vamos sentar aqui e vamos comer um pouquinho. Olha, essa aqui é minha cunhada, Adriana. Não é a Adriana calcunhento, mas é a Adriana. Adriana, olha pro tio Carlos. Sorria. Adriana, foi tu que fez isso aqui? Foi eu que fiz tudo. A Adriana é excelente na cozinha. A Adriana faz uns pratos espetacular. Eu pesco e a Adriana faz. Muito bem. E nós comemos, né? E eu como. E a gente como. Vem, Sara. E aqui, os amazonenses trazem a farinha, tá? Isso aqui não é do Dudu, não. Isso aqui foi a Lady que trouxe porque eles não ficam sem farinha. Eu não sei. Acostumado com farinha, né? Pode pegar a cabeça assim, pode pegar também essa. Ele tá terminando. Só o parinho, é? É galerinho. É ensopado. Esse é o ensopado. Tem garopo estrado. Eu não conheço. Lá, lá vocês fazem a caldeirada, né? Caldeirada. Eles não fazem assim, grosso, da Lady? Eu nunca vi eles fazerem peixe assim, grosso lá. Geralmente é... É feixe? Mas faz? Fazem? Fazem. Geralmente é caldeirada, né? Que eles fazem lá. Ah, só pra ratificar. Não foi óleo de coco. Foi óleo de dendê. Óleo de dendê pra fazer esse peixe ensopado. Ah, uma das plantas que é usada aqui e que dá um sabor bem especial é a alfavaca ou manjericão. É isso? Hein? É, alfavaca ou manjericão. Ou manjericão. Aí fica muito dez, muito bom mesmo. E o peixe na brasa é só sal e limão. O peixe do manezinho aqui é só sal e limão na brasa. O peixe do manezinho, né? É. Forno faz escambeche, faz com tempero, faz diferente. É que o Barrinho agora tá enfrentando frio aqui. Ele tá enfrentando o que mais que o Barrinho enfrentou aqui já? Água salgada, né? Ah, aqui ele enfrentou... Pô, a Leide lembrou. Enfrentou, nós fomos pra ilha do... A ilha do Campeste. Ele enfrentou ondas. Lá pra eles é Banzeu. Ondas. Veio de uma montanha de areia. Desceu da montanha de areia lá nas dunas já. Como é que é o nome daquele esporte lá? Como é que é? É surfando na areia. Barrinho, agora tu pode me dizer o que que tu achou do peixe? Tu comeu aqui esse e aquele ali, né? Ensopado. Ali tem dois tipos de peixe e aqui tem um. Esse aqui é o pampo, né? O pampo, esse mais largo e o outro é anchova. Anchova, esse aqui e o pampo aquele ali. É. E lá tem o... Novamente, como é que é? Garopa e sargo. Garopa e sargo. O que que tu achou dos dois? Qual que tu gostou mais? Os dois foram assados? Aquele lá foi ensopado? Esse aqui... Esse aqui tem... Ele deu o gosto um pouquinho do tucunaré de lá, né? O sabor dele deu... Esse aqui? Isso. Agora esse aqui não. Esse aqui qual é, Dudu? Esse é o anchova. Anchova. O barrinho achou um pouco parecido com o tucunaré. Foi. E... Essa... Essa aqui que eu comi que eu não... Aí não... Não diferenciei. Não sei como é. Mas tudo bem, um desses. Aham. Deu o gosto da pescada. Eu... O gosto da pescada? Foi o sabor da pescada. Eu... Assim, né? No meu paladar. É porque vocês estão acostumados a comer peixe, né? Muito peixe lá. É. Foi... Agora o outro lá não... Tá. Tu gostou? Achou mais ou menos? Ou... Tu achou ruim? Não, eu não achei ruim não. Eu gostei. É? Gostei mesmo. Tá sendo sincero? Sincero é isso. Beleza. Não pisca. Tá despiscando. E eu não comi mais porque... E a garoupinha... E o peixinho ensopado tava top? A barriga não pegou. Olha aí. E o peixinho ensopado aqui também tava top, né? Tá top, tá. Muito gostoso. Tá gostoso esse peixe aí. Realmente tava bom. Só que o sabor é que nem eu falei. Pra mim, o sabor dele foi o da pescada, né? É. Do peixe que eu... Mas no geral tava bom? Tá mais gostoso. Ô barrinha, nós... Nós estamos falando... Nós estamos... Hein? Nós estamos falando aqui de enxerto, né? Ah... Meu irmão tava perguntando... Meu irmão disse que ele viu aí na internet que dá pra enxertar uma fruta... Uma fruta em uma outra árvore. Por exemplo, pegar um... 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 Um ramo do caqui e enxertar numa... Num pé de laranja. Eu... Eu acredito que não. Que não dá. Dá pra enxertar, sim. Um pé de... Caqui chocolate, por exemplo. Caqui chocolate num pé de caqui manteiga. Aí eu... Aí sim. Mas o... Mas uma verga... Um pé de vergamota. Enxertar num pé de caqui, eu acredito que não dá certo. Mas e o barrinha? O barrinha veio aqui me dizer que ele conseguiu enxertar um pé de laranja num pé de bananeira. Barrinha, me conta essa história aqui, barrinha. Oi? Deu certo. Como é que tu fez? Cortei a... O... 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 O broco da bananeira e... Certei a... A tangerina e deu a tangerina. A bananeira foi cheia de tangerina. Tu plantasse... Tu plantou a... Enxertasse a... A... A tangerina na bananeira? Foi. E colhesse? Colhesse? Colhesse... Rapaz, tu é um... Rapaz, tu é mentiroso, rapaz. Eu não sabia que tu era tão mentiroso assim, rapaz. Ó a barrinha. E tu sabia que aqui... É... Sabia que ali no terreno do meu sonho tem um sitiozinho ali? Eu plantei um pé de melancia, acertei o capacete de moto. Deu um monte de capacete com o viseiro e tudo. Puta merda. A gente ainda tem que sobreviver com isso aí, ó. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Viu o cara? É o mais mentiroso. Viu, eu, eu... Viu, eu... Eu plantei o açaí e deu pupunha. Plantasse o quê? Açaí deu pupunha. Sério? Os cachos que deu, tudo era pupunha. Mas era uma árvore de açaí. Isso é mentiroso, né, cara? É mentiroso. O jambro deu goiaba. Hein? O jambreiro deu goiaba. Você gosta de mentir? Não, mas o que eu tô falando é mentira não, cara. Nós estamos dando uma olhada aqui numa roupa aqui pro Barrinha. Lá pro Barrinha é muito bom. Uma roupa fininha, né? Uma roupa leve. E aqui, ó. Essa capa de chuva aqui é igual a que eu uso lá, ó. Ela é um tipo de um poncho, né? Quase... Não é poncho, mas é parecido, assim. E é muito boa. Ela tem mangas, tudo bonitinho, ó. Rapidinho. Ela fica pequenininha. Ela fica dentro dessa... Dessa bolsinha aqui, ó. Fica dentro dessa bolsinha aqui, ó. E... Isso aí... Safa ele pra ele em vez de pegar chuva lá. Fica... Fica bem legal. O que é, Leite? Não, né? A branca tem esse modelo. Não, branca não. Branca não. É ruim porque... Essa aqui é a mais bonita. Não, mas essa é a curupira vai pegar ele, a branca. Essa aqui é a mais bonita. Mas não, mas não é pra ser... É pra ser forte. Bonita, não. Ei, Barra. Tu quer bonita ou forte, Barra? Tu quer que seja bonita ou forte? Ô, João. Tu acha que ele deve usar uma branca ou uma preta? Preta. Preta, né? É. No meio da selva tem que ser preta. Preta, é. Se ele botar a branca, a curupira pega ele. A jiboia. Vamos lá, vamos ver mais coisa aí. Estamos vendo aqui uma... Uma calça, né? Uma calça. É, eu queria... A gente tava querendo ver uma calça igual a que eu uso lá. A que eu uso lá é top. É parecida com essa daqui, mas igual a minha não tem mais aqui. E ela tem um preço, custo-benefício muito bom. Mas aí, como não tem... Como não tem... Alternativa. Alternativa. Quem não tem cão... Caça com gato. Caça com gato. Não tem tu, vai tu mesmo. Então nós vamos levar essa daqui, ó. Essa aqui custa quanto? Duzentos e sessenta malandragem. Custa duzentos e sessenta malandragem. Quem vai dar esse presente pro Barrinha vai ser o nosso amigo João. É o João. O João. Só fala João que tem muito João no mundo pra não identificar a pessoa assim. É o João. É o João. É o João índiozinho aqui, ó. Índiozinho, ó. Barrinha, tudo seu. Presente. Obrigado, meu amigo. Falou. Pra ativação. De capa, nós vamos ver uma capa. Prazer, cara. Só de exercício. Essa capa de chuva aqui, ó. Essa capa de chuva aqui é muito legal. Deixa eu tirar ela aqui novamente pra mostrar pra vocês bem. É igual aquela que eu uso lá na selva. É muito legal. Aí quando chegar lá eu faço. Quanto é que custa essa capa aqui? R$ 130. R$ 130. R$ 130. R$ 130. Isso aqui é legal. Ela tem manga. Fica pequenininha. Fica desse tamanzinho aqui, ó. Coloca dentro da mochila. No meio da tempestade. Tu pega e joga por cima. Já cobre a mochila, cobre tudo. Ela é bem espaçosa e é resistente, tá? Já testei lá na selva. Top. Ficou muito legal. E aí sangue? Mais uma camisa brava. Aqui, ó. Mais uma camisa aqui, ó. Aqui é outra. Malha fria. Lá na selva tem que usar malha fria. Barrinha vai se vestir que nem galego. Usar o algodão lá no Amazonas. Lá não tem como não. É muito quente. Aqui, ó. Acabou de pousar um helicóptero bacana aqui na beira-mar. Nós estamos indo lá pra serra. Estamos indo aqui com a Ruth, com o João e o nosso barrinha. Vamos mostrar a Serra Catarinense pro nosso ribeirinho. O Garrinha. Estamos agora passando aqui pela beira-mar norte, Florianópolis. E hoje tá um dia bonito, hein? Dia de sol, hein, Barrinha? Tá bonito. É. Estamos passando agora por Rancho Queimado. Quer ter a porta? Não, não. Não precisa, não. Pode ir, né? Isso aqui é Rancho Queimado. Ô, Barrinha. Tu tá falando aí que tu tá com o ouvido ruim, né? É. Um pouco. O que que houve? Aqui é a cidade do Morango. Tá. É a altura, né? É, aqui fazem a festa do Morango aqui. É, Rancho Queimado. É, Rancho Queimado. Então aqui... Aí já dá pra te ver um pouquinho da altitude, como é que é aqui, Barrinha. Queimado. 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 Me agrada a vida no campo. Cavalo e ferro, pegado. E também todo o encanto das praias do meu estado. Agradeço ao patrão velho por me dar estes pertences de ter alma, gaúl, chesca e sangue catarinense e agrada a vida de campo, cavalo e pedro de gato e também todo o encanto das praias do meu estado Agradeço ao patrão velho por me dar estes pertences Chegamos em Urubici Urubici Aqui agora paramos no mirante um pouquinho acima de Urubici Estamos aqui em Urubici ainda, mas aqui é um mirante onde as pessoas podem parar aqui para apreciar a bela paisagem Tchau Onde as pessoas podem parar aqui A chão Amém Onde a chão A chão Onde a chão Onde a chão Coelho Quando praticamente E aí, Barrinha, o que tu tá achando aí da paisagem? Muito lindo. E aí? Muito bonito. Legal, né? Legal. E olha aquela cachoeirinha lá, ó. Essa é a lavanda, Barrinha. É perfumada, né? É forte. Cheiro bom, né? E aqui, ó. Aqui nós estamos em Urubici. Aqui nós estamos em Urubici. O defunto era maior. O que que houve, ó? O defunto era bem maior. O defunto dessa criança? Mas tu tá com frio? Claro. Eu sou carioca. Eu tô cheio de frio. Tá com frio também aqui, ó. Barrinha, olha uma juntinha de boi aqui, Barrinha. E aí? Legalzinha essa juntinha de boi, né? Ó. Você é de que que é? Madeira. Aqui é um restaurante Véu de Noiva. Restaurante Véu de Noiva. E as pessoas que querem vir pra cá, pra cima, pra... Pro morro da igreja, pro morro da igreja, pra contemplar lá a beleza lá de cima. Aqui no meio do caminho tem esse restaurante que é o Véu de Noiva e é muito legal. Véu de Noiva. Olha aqui, ó. Então aqui, restaurante Véu de Noiva. E a pessoa que vem pra cá também pode levar uma lembrancinha. Tem muita coisa legal aqui, ó. O local aqui é bem aconchegante. Tem um segundo piso ali, ó. Escadaria. E aqui dá pra ver um mirante bacana aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem um mirante. Aqui tem um visual muito bacana e tem um araucari aqui, ó. São Pé de Pinheiro. Araucari. Bonito aqui, né? Ó. Aqui tem um lugar aconchegante também. Aqui tem uma... Aqui eles acendem uma lareira ali, ó. No inverno. Essa aqui é a folha da uva. Folha da uva. Aqui, quando faz frio, eles acendem aquilo ali, ó. Pra esquentar o ambiente aqui, ó. Pra aquecer o ambiente. Então tá lá. O Véu de Noiva tá lá na frente. Lá em cima, lá. Quando nós vamos lá? Nós vamos subir essa escadinha aqui, ó. Tu ia querer me mudar, né? Não é, Rui? Ó. Era, Rui? Escada de madeira. Totalmente madeira aqui. Tá tocando uma música aqui, ó. Aqui tá desativada. É que geralmente é final de semana. Geralmente é final de semana que eles ativam aqui, ó. E aqui de cima daí tu tem esse visual aqui, ó. Deixa eu desligar aqui o flash. Aí tem esse visual bacana aqui. É assim que o Nipo quer fazer a cara dele, né? Assim, né? Legal. Então é isso aí. Vamos lá? É assim que ele quer fazer o Nipo. Ó. Corrar todinha de madeira por dentro. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma chaminé. Quando eles botam uma lareira aqui, ó. Pra esquentar. Aí eles usam essa chaminé aqui. Ó, aqui tem um... É um moedor, né? Isso é um moedor. É uma máquina de costura. Então vamos lá, barra. É legal, aqui é legal. Hoje eu e o João, nós vamos de truta, né, João? De truta. Hein? É, de truta e eu vou orar agradecendo o alimento. Isso. Eu quero essa. Obrigado, gente. O João e a Ruth, eles são missionários, pessoas que a gente conheceu agora. A Ruth eu conheci hoje, né? Conheci a Ruth hoje. E o João conhecemos agora esses dias. Agradece o alimento todas as vezes que vai comer. É. Ele faz isso. Então o João, ele costuma sempre fazer o agradecimento aqui ao alimento. Senhor Jesus, te agradeço o alimento que vamos comer. Muito obrigado por nos dar alimento. Apesar de trabalharmos, ter o dinheiro, mas se tu não deixar a terra produzir, a gente não tem nada para comer. Os animais viverem, a gente morre. Então agradeço o alimento que tu nos dá todos os dias e peço que abençoe no teu próprio nome e amém. Amém. É assim que é. Escuta aqui, agora vamos mostrar aqui. O Barrinha, o Barrinha não quis ir de peixe, porque o Barrinha está enjoado de comer peixe, não é, Barrinha? Enjoado não, né? Mas é, o Barrinha come muito peixe e o Barrinha quer comer coisa diferente. O Barrinha vai de frangoso. E eu vou de truta, tá? Eu não sei se é bom, se é um peixe bom. Eu como de tudo, né? A gente está acostumado a comer de tudo. Para mim tudo é bom. Isso. Agora eu vou saborear uma trutinha aqui. E tu, Ruth, fosse de quem? Franguinho. Franguinho, é? Frango também? Então é isso aí. Aqui ficou o Barrinha e a Ruth com frango e eu e o nosso amigo João com truta. E o legal também é que a truta, eles colocaram aqui uma farofinha de pinhão. Pinhão é uma fruta que dá no pé de araucária. A araucária é aquela árvore ali, grandona que vocês estão vendo lá em cima. Dá uma pinha bem grande. Vamos descer agora, vamos lá no Véu de Noiva. Vamos conhecer a cachoeirinha. Para chegar aqui, tu paga vinte reais para entrar aqui, tá? É cobrado vinte reais se eles dão a tarjeta e aí tu coloca aqui a tarjeta para descer lá no Véu de Noiva. Daqui a gente já consegue avistar a cachoeira lá em cima. É muito bonita. E hoje está um dia bacana, tem um sol bacana. Vamos aproveitar para registrar esse momento aí. Aqui é legal, tem uma barba de velho. Olha só que bonita essa araucária aqui. E tem umas barbas de velho crudadas nela. Isso aqui eu acho legal. São coisas da natureza que eu dou muito valor. Como é que ela foi crescer ali, né? Agora nós vamos mostrar para vocês aí o Barrinha subindo nessa pedra aqui. Barrinha diz que vai subir. Ele vai fazer uma corrida aqui. Vai, Barrinha, vai, corre. Vai, 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 vai. Sobe, 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 Barrinha. Sobe. Agora eu vou cumprir. Sobe, Barrinha. Tem que botar teu nome aí, Barrinha. Tá bom, tá bom, Barrinha. Chega. Chega. Deu. Se tu cai... Olha, tu não pode cair daí, cara. O que está ocupado é tu. Uma planta bacana lá, olha. Olha que linda. Acima da pedra. E aí, legal, né? Vê se é fria, Barrinha. Ei? É fria a água? Demais. Gelada? É gelo já, mano. Não é nem fria. Gelada, é? Gelada, gelada. Gelada, gelada. O que é que tu achou da cachoeira? Muito chique. Muito bonito. Bonita, né? Bonita. Muito lindo, né? Lindo, lindo demais. Tu casarias aqui com a tua esposa? No véu de noiva? No véu de noiva? Só falta a noiva. Só falta a noiva. Já vou cantar a noiva. Agora nós vamos entrar aqui, ó. Ó, nós vamos mostrar aqui como é que é. Aqui é bem legal, ó. Tem uma trilha. A gente vai percorrendo essa trilha aqui por baixo dessas árvores aqui. É muito legal. Ó, Barrinha. Deixa eu falar uma coisa. Ó, Barrinha. Deveriam fazer uma trilha lá na Amazônia pra gente andar igual essa aqui, né? É. Hein? Tu não acha, ô, João? É, mas aí é o cascalho. Pra fazer uma trilha dessa ali? É, é, cascalho. É. Alguém tem oeste? Você tem que pagar um monte de obra. Pra gente andar lá pro meio da selva, lá, né? O que que tu acha? Ah, lá é muito grande. Aqui é pequeno, entendeu? Se o Barrinha ia andar de sapatinho lá, de salto alto lá, né? Pode ir mais água, mais enchente, né? Mais enchente. Sim? Ó, aqui é muito legal, ó. Tá vendo aí, ó. Ó, a água da cachoeira passa aqui embaixo. Não tem nem o que não é rico. Não tem nem o que não tá lá. Não tem nem o que não tá lá. Não tem nem o que não tá lá. Chegamos aqui no nosso ponto final. Aqui eles, é onde fazem a tirolesa. Aqui tem várias atividades aqui. É, e uma delas é a tirolesa. Só que hoje não está funcionando. Vai funcionar, parece que sábado. Sábado, domingo. Geralmente final de semana. Quando vem bastante gente pra cá. E... Aí o pessoal sobe naquela casinha lá, ó. E ali eles fazem o salto de tirolesa. A gente ia até fazer um salto hoje, mas... Como não tem ninguém, então... Vamos deixar pra próxima. Isso aqui são... Ó, são bancos. Assento pra pessoa... Pra pessoa descansar aqui, ó. Ó. Levanta aí, Barra. Como é que é? Senta aqui, tu cai. Levanta. Eu suporto. É um suportezinho, ó. Senta aí, senta aí. Pra gente ver como é que funciona. Não, não, não. Senta aí, gente. Senta. Encosta, encosta. Isso, fica aí, ó. Olha só. Sentando nesse banquinho aqui, ó. Tu aprecia essa paisagem bacana que tem aqui, ó. Já pensou? Você... Vem durar disso aqui até lá em cima? A leite soltou. Hã? A leite já foi. Já foi, ó. A leite já. Ô, Barrinha. Ó, ó. Olha a altura. Ó, aqui sobe. Sobe essa escada aqui. E lá de cima é que a pessoa se joga. Se joga não. Ela desce, né? Ó. Aqui tá o cabo, desce lá naquela árvore, ó. Ela chegava lá sem peito, sem pulmão, sem coração, sem nada. Chegava só o cadáver. Chegou o cadáver. Ei, Barrinha. Eu ia. Barrinha ia. Queres ir, Barrinha? Barrinha não. Barrinha nem pensava, né, Barrinha. Nem? Eu não ia segurando uma coisa aqui, ó. Só na mão. Eu ia agarrar lá. Tu tinhas coragem de ir? Se fosse numa cadeirinha, né? Tinha. Tu tinha coragem de ir? É numa cadeirinha, não é? Na cadeirinha. Ele diz que tinha coragem porque ele não tá funcionando. Não tá funcionando hoje. Pois é. Isso é muito esperto isso aqui, ó. É numa cadeirinha? Vai sentado numa cadeirinha? Tu é um vagabundo? Ei. Vai sentado na cadeirinha, né? Sentado na cadeira. Tá, então. Tá sapo. É, ó. Ei, tu é um vagabundo sem vergonha, rapaz? Tu tá dizendo que tu ia, mas tu não ia coisa nenhuma. Eu vejo primeiro onde é que tá a barra desse carro de aço. Amarra tá ali numa árvore, ó. Aquela árvore quebra. Amarra dela quebra, ó. Aquela arranca. É. Ela arranca ali, ó. Aí, olha ali. Aí, mata aquela ali, ó. Ó, ó, aquela. Ei, barra. Ajeição ali, ó. Amarra daqui. Keres, eu falo pra eles ali, ei. A gente amarra uma corda dessa aqui na tua barriga. Ah, meu Deus. Aqui na tua barriga, ó. Aí tola na hora desse carro de aço. A gente com a corda, ó, bota na tua barriga. E amarra ali, ó, Keres. Já tá morto. Já morto, bora. Ei. Nem me dando não sei quanto na minha mão. Tá morto, né? Nem onde? Nem me pagando um salário. Vamos descer. Não interessa toda comigo sozinha. Ó, trilha. Olha aqui, ó. Trilha, cachoeira dos namorados. Cascata, três irmãos. Vamos lá? Ah, não tá nem lá. Não, não. Vamos lá ver. De repente, os três... Ó, Ruth. De repente, os três... É, de repente, os três irmãos tá lá. Vamos lá. Ela cansa. Eu ainda não cansa não. Bem rapidinho, ó. Vamos mostrar como é que é aqui, ó. Vamos descendo, 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 descendo. Descendo, descendo, descendo. Pelo menos foi, né? Vai lá, vai lá. Vai lá. Já que não for de tirolês, não é de escada. Tirolês. Tirolí, pô. Lá embaixo. Deve ter uma... Ó. Vamos descer tudo isso aqui, ó. Paca, olha. É mesmo. A escadinha aqui é empinada, hein? É. Cara, é uma descida bem ímplida. Íngreme. Nós vamos no vale aqui. Vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Vamos lá. Aqui é legal. Barrinha tá... Barrinha tá admirada ali com a... Com a paisagem. Vamos lá ver o que que o Barrinha viu. E aí, Barrinha. Aí? É leve, é alto também. Chegou? Chegou? Beleza. E aí João Dá pra tomar um banho legal aí também Olha esse gelo Não Vamos lá na frente, vamos lá E aí Agora a altura Legal né Tá com medozinho aqui? Tá com medo Tá com medo, né? É E aí E aí E aí Ó, eu cansei Ó, eu cinquenta e nove O João setenta e um Tá com um gurizão aí, ó E o Barrinha Quarenta e sete Quarenta e sete Quantos degraus, Barrinha? Cento e sessenta Cento e sessenta Fora a rampa, né? Fora a rampinha Fora essa rampa aqui Foi cento e sessenta foi o legal É isso aí Olha aqui nesse buraco aqui Ó, isso aí é um chachim, né? Chachim, ó Olha o que que nasceu ali, ó Ali, ó Planta diferente, né? É aquela que tava lá em cima Daquelas pedras, lá Igualzinha E aí, tranquilo? É, ladeira O que é que é pra morar? Quer parar aqui? Bonito, para aí Cara, que lindo, olha só Que bonito o visual daqui de cima Do morro da igreja Ó É, aqui é no meio, né? No meio do caminho É, não é É entre o véu da noiva E ali A parte mais baixa Que bonito, né, Barrinha? É legal contemplar isso aqui, né, Barrinha? É Muito legal Meu João Meu João Tu é muito corajoso E aí nessa ponta aí Ali, ó Olha ali Aqui Essa região aqui É uma região agrícola Barrinha, cuidado aí, Barrinha Não brinca Não brinca com Não brinca com a sorte Vem pra cá É, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Que aqui quem cuida de ti sou eu Lá quem cuida de mim é tu E aqui quem cuida de ti sou eu Vem pra cá Respeita Respeita o teu Respeita o teu amigo aqui Eu não gosto de arriscar, não Lá também tem criação de ovelha Lá embaixo, ó Bem legal Ali, lembra que eu falei Que a nuvem tá batendo na montanha? Então Nós vamos hoje Ficar aqui Nessa cabaninha aqui, ó Cabaninha número 5 E aqui da minha janela Eu já tenho ali uma Uma ave bonita Eu esqueci o nome dessa ave Ó, aqui é o seguinte Tem uma cama de casal Beleza? Cama de casal Uma janelinha aqui, ó Lateral Tem esses armários aqui Onde a gente pode Colocar as roupas Deixar as roupas Guardadinhas aqui, tranquilo Ar condicionado Pra quente ou pra frio Um frigobar Uma mesinha Com duas banquetas E o banheiro Então é assim que funciona Essa 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 Como é que chama Essa casinha aqui? É casinha de aluguel, né? É? É a cabaninha O pessoal chama de cabana E o visual aqui pra fora É esse aqui, ó É, o chalézinho O chalézinho O João tá trazendo água ali, ó E esse é o nosso chalézinho Onde nós vamos ficar E amanhã nós vamos subir lá No morro da igreja E aí, João? E aí? Trouxe essa aí água pra nós? Aqui É Temos um cafezinho ali Pra nós tomar um cafezinho Bacana E dar um Tomar um banho Dar uma relaxada Ah, tem uma segunda cama Que eu não tinha visto Então tem uma cama embaixo, né? Tem Tem uma outra cama de solteio embaixo Então tem uma cama de casal E uma cama de solteio Provavelmente tirar o coisa daí O lençol e forrar Ah, beleza Como é que é teu nome? Alisson O Alisson O Alisson tá fazendo aqui Casqueamento, é, Alisson? Isso E colocando a ferradura Fazendo o casqueamento O que que é casqueamento? Fazer o preparo da unha do cavalo Que é o casco, ó Tu apruma ele, prepara E coloca a ferradura Pra ele poder andar na pedra Só, essas coisas Que é pra dar qualidade pro cavalo Uma chinela, resumindo É como se fosse um sapato Um calçado, né? Isso mesmo Aí, ela não fechou um pouquinho, ó Vai arrumar ela, né? E essa profissão tua, o que que é? Como é que se chama a tua profissão? Ferrajamento Ferrajador Ferrajador Isso, ferrador de cavalo Ferrajador, uma espécie de ferreiro de cavalo, né? Isso mesmo Ferrajador Já tinha visto assim, Barrinha? Não Nunca tinha visto, né? Não, não Bem de perto ainda não Barrinha, fica ali embaixo do cavalo Que daí eu consigo te gravar Não, não, não Não, não Vai embora Esse cavalo é bravo, né? É Tá, cuida Muita gente pensa que isso machuca, mas isso aí não machuca não, bicho? Não Não Se fizer correto não Se fizer correto não Fazendo correto não machuca, né? Não Tem um limite pra você tirar ela Porque se não o cavalo não sai que dele, né? Na parte de dentro, ele pega a carne ali e ele... Ele vai, ele, vai aí, cara Esse crama daí dói, machuca, né? É Aí já sangra não vai acontecer nem... Aí cá o cravo que tu passar do limite, ela sai fora não, deixa tu terminar de fazer A gente está aí... Então Laya, tá gente de pichur. Deveja dificult. Um tempo, um tempo. É claro que ele vai fazer um tempo, um tempo e um tempo, um tempo e um tempo. Que fio assim que ele vai fazer Esse cavalo é de vocês, Michael? É meu. E vocês usam ele pra quê? Pra laço. Pra laço? É mais pra torneio. Torneio. Bom, muita gente não sabe, mas o torneio serve como um treino pra laçar o gado no campo, né? É, na verdade, o torneio veio do campo, né? Ainda é cultura do campo, né? Mas quando vocês participam de torneio, vocês estão treinando também ali, né? É uma competição, né? É uma competição. Mas assim, aquilo ali, eu quero ou não, também ele serve pro campo pra laçar um gado pra poder aplicar um medicamento, né? É, geralmente a pessoa que não entende muito da lida de campo, é mais difícil de laçar o boi, né? Certo. Vai ficar assim e repressa. Beleza. O colega é tipo de trabalho, né, bicho? Tá admirado, né, Barrinha? Tô. Já não tinha visto. O Barrinha, ele tá conhecendo coisas que ele nunca tinha visto na vida. Ah. Água salgada do mar, montanha. E tantas outras coisas mais, né, Barrinha? Até pregando um pé do cavalo. Ali. Quanto tempo durou A ferradura dessa? O próximo veterinário é 45 dias 45 dias? 45 dias É pouco tempo, né? Ele cresce em torno de 1 centímetro, 1 centímetro e meio por mês Então ela vai dando excesso, ela vai prejudicando ele Vai achinelando, vai crescendo muito o casco Aí o limão fica tropeçador Se torna mais perigoso Quando tu estiver correndo atrás do boi pra tu laçar Que nem o Michael que usa pro esporte do laço comprido Se torna mais perigoso um pouco Dá uma tropecada e espalha o neném na cancha É mesmo, é mesmo Aí já era Espalha o neném na cancha Aqui eles tem um touro aqui Um touro pra treino Isso aqui é como se fosse um nuvilho Eles usam pra treino aqui E eles... Ela tá acoplada aqui numa moto Um carrinho, uma moto Aí o piloto sai com a moto na frente E o peão vem com o cavalo atrás pra fazer o laço Aí regula O chifre ali Eu vi que o chifre ali é pequeno Vocês botam um chifre maior ali? Tem regulagem no chifre e tem regulagem no pescoço Dá pra colocar vários tipos de chifre? Aham Ela é... Aí Tudo bom? De ônibus Levar um pessoal lá na Tatuana E no moço de campesca Quanto que dá pra cobrar? Eu não sei como funciona esse tema de ônibus aí Tem que ver mais ou menos quanto tempo que tu vai Por exemplo Pra quatro pessoas Me levar na papoã ali Tô lendo uns 300 reais Mas como tu vai ser duro? Vai demorar? Aqui ele tá tirando Tá bem gasto, né? Isso tá Mostra ela aqui pra mim Mostra bem de cartinho pra ver como é que ela Ela gasta Olha só, gastou muito Vai gastar a parte da frente dela Vai gastar a parte da frente dela Olha só Nunca levou coice não? Já aconteceu Já? Já Para facilitar o trabalho manso assim não tem tanto perigo Pega algum mais arredio, mais rebelde assim Aí já se torna mais perigoso um pouquinho Mas assim para trabalhar com um pouco mais manso Trabalha muito tempo já com isso? Eu estou feio o cavalo faz 15 anos Faz um tempinho Ok Já tem uma ferinha aqui Está prendendo O que é isso ai? Estou afiando Reneide, está ruim de frio Como é o nome dessa ferramenta? Esse aqui é loop Loop? Para que serve essa? E essa aqui é a faca para cortar a ranilha do casco e o excesso que tem embaixo dele Ele trabalha dos dois lados Olha Opa 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 Depende do caso eles tentam ver o que que é a gravidade né Mas É difícil de salvar a questão de recurso Curso tanto veterinário quanto o próprio material Para fazer o atendimento e um profissional qualificado que não tem Se tivesse um profissional qualificado daria para salvar o cavalo? Daria para tentar Só que se torna inviável né Com o animal uma égua de chegar quebrar a perna Que ela ficar sem a perna Só para uma pessoa que queira ficar com o bicho ali para ter ele Para bonito porque você não vai mais poder andar nele né Como esquemação né Se o bicho aqui ainda não funciona aqui na nossa região Se tornaria inviável Provavelmente seria sacrificado O que que? Aconteceu bem certo né O tipo de lesão né A expressão né neguinha Não sei O cavalo consegue saber que Quando ele está com a ferradura e quando ele está sem a ferradura Por exemplo Ele consegue Ele se sente melhor com a ferradura? Sim Porque assim ó Ele mal está sem a ferradura Se ele tiver sentido o casco Se ele tiver com o casco muito gasto Se ele tiver com dor na sola Tu caminhar com ele nesse piso aqui Ele vai sair apalpando Nem a gente caminhar na pedra brita descalço Os pés descalços Tu vai sair E você vem com o chinelo e você caminha firme né E aí na hora que você prega a ferradura As primeiras passadas dele talvez Ele vai sair experimentando Por causa que está dolorido Mas na hora que ele sentir que está com a ferradura Ele caminha firme de novo Ele consegue sim sentir que ele está ferrado Das duas mãos que eu estava sem pé Que eu fui pregar de cá Ela ficava mexendo de lá ó Olha como ela ficou firme agora Que ela sentiu que está sem dor no casco ó Tudo isso facilita por causa da ferradura Há muito caso tem gente que veio fazer isso aqui Ah isso aí está maltratando O bicho está fazendo mal isso aqui Não Foi feito para beneficiar Feito da forma correta Ela só vai ajudar o teu animal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse aqui é o cravo Isso é aço né É um aço né Eu acho que é tipo um alumínio Parece que ele é mole Ah ele é mole? Ele é mole e tem bastante fio Ah ele é mole e não é um material duro não? Não Interessante Ela é mole e ela tem um lado para me pregar Que ela sai para fora do casco E tu parte a pontinha dele né Aí eu tiro ele fora para a gente arrebitar lá A pontinha saiu fora e tu quebra? Tu torce ela ali e ela quebra E depois vai? Depois você faz o acabamento e puxa com o jacaré Então rebita ela Ah na verdade serve mais como rebito do que como prego né É isso mesmo Porque a segurança está em cima disso aqui É o que vai segurar ele aqui Pode ver que ele é bem mole ó O Leandro parecia que era um aço né mas não é não Não Pois é né Leandro Existe algum meio de colocar essa ferradura com parafuso? É bem complicado mas depende do caso Se o animal tiver algum problema em casco Já foi feito alguns serviços assim Para facilitar a adesão do casco para ele não puxar Porque o cravo como ele é liso Em caso de uma laminite depende do estágio que ela esteja Acontece de eles ferrarem com parafuso Isso aqui na nossa região eu até nunca fiz desse tipo assim Mas já vi alguns profissionais fazerem Nesse sentido Olha o acabamento Olha o acabamento É Esse aqui é o jacaré é um arrebitador ó Ah esse que faz o... É ó Ah ele amassa né Olha o tipo que ele está ali Você pega ele calça ele lá em baixo ó Vai bem devagarinho Bem devagarinho Isto Lá ó Hum interessante É esse que rebita Ele rebita e ele é o que faz segurar Se não tiver isso aqui Ela se torna bem complicado de segurar E olha só Você traz ele ó Aí Tá arrebitado Tá arrebitado É arrebitado Tá arrebitado Olha aqui uma coisa interessante, né? Eu achava que a unha, depois a unha do cavalo ali, é unha, né? Isso, é uma espécie de unha. É, eu achava, eu achava que ela trancava aquele, o metal ali, o ferrinho. A ferradura. Não, não. Ela cresce de cima pra baixo. Você emparelha ela lá embaixo, ela vai daqui pra lá, ó. Aqui tá a marca da outra vez que foi ferrado. E essa aqui é a de hoje, ó. Essa aqui é a próxima vez que nós ferrar, essa aqui vai vir aqui pra baixo. Como ela desce de cima pra baixo, ela cresce em torno de um centímetro e meio por mês, um centímetro, num cavalo de um crescimento bem bom. E aí tem que estar trocando. E cada 45, 60 dias tem que estar trocando. Não, depois, ei, depois dá pra botar uma ferradura no Barrinha? Dá não, mas já tem tempo. Se ele tá com a unha estragada, dá pra te dar um jeito nela, né? É, Barrinha, tu não quer colocar uma ferradura ali, depois lá? Tá maluco. Tá maluco. Olha lá. Vai dando melhorada ali, ó. Pra não agarrar, né? É, vai dando muito comprido, tá atrapalhando. Tá atrapalhando, tá. Tá atrapalhando, tá. É um aço mole, bem maleável pra trabalhar, ó. Esse aço aí é muito duro, rígido? Não, ele é um aço bem maleável, até que se ele fosse muito duro, ela quebra com o peso do cavalo, depende do tipo que pisasse, que nem na nossa região, que é de bastante pedra, ele poderia quebrar. E essa é um aço bem maleável, ó. Tu fecha ela, abre ela com facilidade, ó. Pra tu modelar ele pelo casco, ele não se torna tão difícil, ó. É um ferro macio, né? Isso. Ela trabalhar forjada, ele se torna mais macio. Tu esquenta ele, leva ela a mil, mil e duzentos graus mais ou menos, que é o que vai uma forja dessas comuns, assim, que ele te fica bem fácil pra tu trabalhar ele. Só que eu gosto de trabalhar com ele frio, assim. Ele vigia aquele, aquele coisa ali, eu fui mexendo naquele pão ali, ele veio, ele veio como se fosse guardião, né? Ó, barriga, é esse aí que é o pinhão, ó. Esse é o pinhão, a gente cozinha, come assado, dá pra fazer bolo de pinhão, pão de pinhão, dá pra fazer, cara, dá pra fazer farofa de pinhão, bastante coisa com pinhão. Beleza? Beleza. Isso aí tu... Primeiro, é bom é cozinhar ele. Vamos lá, vamos lá que tá frio. Nós vamos aliviar os pezinhos de maçã, pequeno, mas a maçã tá bem pequenininha. O quanto de grava foi, foi cento e sessenta? É. Cento e sessenta e sete, né? Tá muito frio. Tá muito frio. Agora, nossa rapinha, tinha umas dez rapas, né? Não mais. Ei! Isso aqui, o que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Cebola, né? Cebola. Plantação de cebola aqui, ó. Então, isso aqui é tudo plantação de cebola. Fazia tempo, fazia tempo que eu não via um copo de leite. Olha só que lindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Fazia tempo que eu não via um copo de leite. Copinho de leite. Legal, né? Passa aqui uma pontezinha. Vamos lá. Estamos indo agora pra ver aqui o plantio de macieira. Do lado aqui tem plantação de cebola. E do lado aqui, ó. A terra tá trabalhada. Provavelmente eles vão plantar alguma coisa aqui. E lá embaixo tem a macieira. Só que a maçã agora, ela tá bem pequenininha. Bem pequena. O frio que deu aqui, o frio intenso que deu aqui, agora não atingiu a maçã. A maçã, ela precisa do frio. No tempo certo. Mas passou do tempo, o frio demais faz mal pra maçã. Mas só que aqui embaixo não atingiu tanto. Apesar de estarmos aqui na serra, não atingiu tanto como atingiu lá pra cima do morro da igreja. Curucaca. Tico, tico. Estamos aqui, bem aqui nas macieiras. Olha só que linda, cara. Que bacana, olha só. Bonita, né cara? Bem pequenininha, olha só. Elas estão do tamanho, deixa eu botar meu dedo aqui, ó. Pra ter uma ideia. Tamanho do dedo. Tamanho do dedo não, né? Um pouquinho maior que a ponta do dedo. Eles vão colher essa maçã aqui, lá pro mês de fevereiro. Nós estamos em... Nós estamos em agosto. Não, em novembro. Nós estamos em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E aqui... As macieiras fazem a poda todos os anos. Tem o período certo pra fazer a poda. O tempo já está escurecendo. Já... O sol já foi embora. E... Então está um pouco escuro pra gravar. Mas dá pra ter uma ideia aqui. Da quantidade de maçã que eles vão colher. E segundo o Wilson aí, parece que... Que deu boa. Vai dar boa. A colheita de maçã. Legal, né? Esses penquinhos, olha só. Muito, rapaz. Muito top, né bicho? Legal, né? Tudo bem organizado. A... Tem uma trilha pro carro passar, né? A carrocinha passa aqui. Eu não sei como é que eles fazem essa colheita aqui. Se é com a mão, se é que tem algum equipamento. Mas é legal, né? E... São maçãs que são também exportadas, tá? Maçãs que vão pra fora do Brasil. É muita maçã. Hein? Muita, né, cara? Muita maçã, amigo. Bacana, né? Isso aí é do tio Wilson. É... Não sei se é só dele, da família, mas... Tem muita aqui. Nós estamos aqui numa parte... Baixa, né? Então não dá pra gravar do alto mais lá. Lá da montanha... Se a gente fosse lá na montanha... Daria de gravar bem de... Bem de perto. Daria de gravar toda a... Toda a extensão. Ó... Aqui é o broto, né? O brotinho. E aqui uma florzinha já abrindo. Querendo abrir aqui, ó. Cara... É muito legal ver isso, né? Tu vê... O que Deus deixou pra gente aí. A terra dando fruto, né, cara? É tão bonito, né? O que Deus deixou. Ninguém come... Anota cem reais. Cem reais. Come... Aquilo que Deus faz nascer da terra. Bacana. Não adianta rico ter milhões e bilhões. Se ele... Não for uma pessoa... Que olhe para o... O dinheiro dele... Se a terra secar... Deus não mandar... A... A saúde para a terra. Por mar. Por rio. Por peixe. O milionário morre de fome. Barrinha. Não vai ter... Não vai ter dinheiro que colher. Não tem. Barrinha. Ficasse surpreso aí com a... Fiquei. Muito surpreso. Bacana, né? A maçã aí, né, cara? Terra firme é bom por causa disso. Que dá para plantar tudo, né, Barrinha? É firme. E agora a cebola, né? A cebola lá do outro lado. Muita cebola também. A cebola que você come na tua casa, que vende do supermercado. Está aqui, ó. No mato. Sai daqui. São esses aqui. E a maçã, é. Isso é... É a criação de Deus. E temos que valorizar os nossos agricultores, que são eles que botam a mão na terra e traz agonamento. Esses meus filhotes, eles são coisas. Eles obedecem mais o dono, hein? Ó. Vai, Barrinha. Barrinha é fazenda. Barrinha agora comprou uma fazenda aqui em Santa Catarina. Viu? Aquele ali é perigoso. Barrinha chutando o boi. Vamos lá. Barrinha. Ó, Barrinha. Ó, Barrinha. Oi. Esse aqui ficou brabo contigo, Barrinha, ó. Ficou brabo, é. Esse aqui ficou brabo, ó. É, mas é o meu. Esse daqui é tudo. Hein? Esse aqui é tudo. Será? É. Aquela ali de trás, ele ameaçou que ia pegar o Barrinha. Ia, ameaçou o quê? É, deu uma ameaçada. Eu pensei que ele ia... Hoje assim... Não é muito miúdo, né? Ô, Barrinha, tens medo, Barrinha? Né, galera? Hein? Os meus bois são muito miúdos. Ele bate o pé assim no chão e conversa a coisa aí. Ah, eles estão... É barbado. Eles estão comendo aqui, ó. Ah, eles estão comendo aqui no tacho, no... É, no tacho. Tacho, né? Tacho. No... No coxo. Estão comendo aqui no coxo. Chama de coxo. Seco, né? Pessoal aplicando o... Veneno aqui, ó, na cebola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vamos ver se tu é bom nesse teu negócio aí. Vaio. Quero ver se tu acerta lá no buraco. Vamos lá, vamos ver Isso aqui é uma cancha de bocha Barrinha Isso aqui é uma cancha de bocha É uma Eu não sei muito bem como funciona Mas eu sei que eles jogam a bolinha pequena Numa posição E depois eles vão jogando as bolas grandes Pra bater na pequenininha, pra encostar Pra chegar bem próximo da pequenininha Tá, quem pode explicar isso aí é o Tio Vilso Não é legal isso aí? Não é legal isso aí, pastor? Não é legal? Já jogaste isso aí? Não, isso aqui tem muito no Rio Grande do Sul, sabia? É porque a gente não tá acostumado a jogar Mas se a gente acostumasse a jogar Então é assim, é porque a gente não tá acostumado a jogar Borja Se a gente se acostumasse a jogar bosta A gente ia acabar gostando A Sinuca também Não é muito a nossa praia, né? A gente não tá acostumado Só por isso Aí Dudu, Adriana Olha aí, Adriana Dudu, Leide Olha com quem que eu tô aqui, ó Com o Tio Vilso Tio Vilso Ó, eu estive lá Eu estive lá filmando a maçã A macieira, tá pequenininha, tá? Tá uma bolinha pequenininha Mas tá bem legal Em fevereiro eles É hora da colheita, né? É, em fevereiro é o dia da colheita Se der certo eu vou vir aqui pra gravar É isso aí, Tio Vilso? É isso aí Em fevereiro é a hora de colher Acabei de tomar aqui o meu cálice de vinho Meu cálicezinho Lembra aí, ô Leide? Viu a Dayana? Dayana? Ah, Dayana também Isso, lembra do maracujá? Pois é, o Tio Vilso não tem mais daquilo não Ele tem um outro ali Mas não é igual aquele natural lá Mas tá tudo dez E aí, Vilso? Vai falar alguma coisa pra Dayana? Aparecer na hora da colheita da maçã, né? É, vamos ver se a gente vem aí na colheita da maçã É, vamos colher a maçã E buscar a maçã Nós vamos comer maçã direto do pé Se der certo nós vamos vir aí É isso aí Falou, Vilso É isso aí Como é que é? Alemão do goleador Como é que é o teu nome? É Luiz Leip Ó, Luiz é plantador de maçã? Não Maçã? Sou comprador Sou comprador Comprador de repolho e plantador Sou mágico Tu já plantou repolho e hoje tu vende, né? É isso É isso, é um empresário aqui que vende Ele vende repolho aqui, ó É um cara que vai Quantos mil pés de repolho tu vai plantar? Dois milhão Dois milhão? Não, dois milhão é muito, não é muito? Não Pra mim é pouquinho É? Ei, será que vai sobrar um repolhinho pra levar lá pra maçã? Vai mesmo Vai mesmo Não, dois milhão é muito, não 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 é muito, Obrigado.